Esta foi a segunda audiência pública de revisão do plano diretor e contou com a participação de representantes de diversas instituições e entidades. Neste encontro foram debatidos aspectos ligados à mobilidade, meio ambiente e a ocupação de solo no município. O processo de revisão do plano iniciou no segundo semestre do ano passado e deve ser concluído até julho. Neste período a prefeitura está promovendo um diagnóstico completo com os pontos que podem ser melhorados e que são debatidos em oficinas temáticas e audiências públicas. O plano diretor é a compilação de leis e regras que define como se dará a expansão demográfica e a organização do município, delimitando onde será permitido cada tipo de construção e atividade, seja comercial, industrial ou residencial, e definindo ainda as diretrizes ambientais e de mobilidade. Neste período a prefeitura está promovendo um diagnóstico completo com a participação do município, do município, do município, do município, do município e do município.